Fui nascido em Ribeirão Preto Vizinhança lá de Batatais Quando eu tinha seis anos de idade Eu mudei pro estado centrais Tudo sabe o quanto padece Um menino criado sem pai Fui criado pros cantos aieio Na fazenda do tio Zé Tomás Fazendeiro de muitas mirvaca Que até hoje ainda não embasbaca Quando eu quero falar no teu nome Porque sei que titio era homem De valor e muitos poder Toda gente precisa saber Que ele é o bichão lá de Goiás Tive tempo de arregalia Hoje eu posso dar provas dos quais Muita gente se admira Eu contando os pontos principais A fazenda era bem dirigida Tinha administradores e fiscais Assumia o cargo de gerente Superior de todos os capatais A aviãozada era bem decidida Não deixava a ribada perdida Pra pagar toda a vida eu fui franco Eu descontava cheque em qualquer banco O titio vinha na fazenda Eu prestava conta de venda De muitos mirbois lá de Goiás O titio tinha quinze fazendas Terra boa e de Matagás Tinha boi que ele só conhecia Pelo livro de notas fiscais O titio entregou seu negócio Porque viu que eu era pontual Tinha gosto de ver o titio Aumentando seu capital Mas eu tinha um futuro amoroso Sua via Isolina Tomás Tanto eu como a minha prima Era dois pensamentos iguais Mais um dia pra meu importuno Ensear um burrinho libuno O marvado deu rapada forte Me jogou eu do serigote Goianada bater o parma Eu jurei contra a minha arma De nunca mais eu voltar em Goiás Eu jurei contra o parma Eu jurei contra o parma